A impureza precisa ser expurgada. Precisamos contra-atacar o pesadelo. Eu purifiquei um deles. Ele luta do nosso lado agora. Enganador! Gavinhas sagradas! Envolvam os corrompidos! Gavinhas sagradas! Envolvam os corrompidos! Gavinhas sagradas! Envolvam os corrompidos! Corrompidos! Aliados! Ao meu lado! Preciso chegar mais perto. Eu purifiquei um deles. Ele luta do nosso lado agora. Enganador! Gavinhas sagradas! Gavinhas sagradas! Envolvam os corrompidos! Gavinhas sagradas! Malvúria! É você, Teroshan! Sim, Cenários! Estamos aqui para salvá-lo! Está fora de alcance! Está fora de alcance! Gavinhas sagradas! Gavinhas sagradas! Obrigadas! Envolvam-nos! Que perversidade é essa, Malfúrion? Eu não vou perder você, Xandor! Preciso chegar mais perto. Seu pesadelo termina aqui! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Campeão do sonho, ataque com asas e garras! Que perversidade é essa, Malfúrion? Eu não vou perder você, Xandor! Está fora de altíssimo! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Vocês lutam com um coração puro. Será verdade? Será que as trevas estão dentro de mim? Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Pai! Pai, é você! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Sim, meu pai! Eu não vou decepcioná-lo! Xandor! Não dê ouvidos a ele! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Gavinhas Sagradas, envolvam os corrompidos! Ter o chão! Como? Como você pode? Está feito. Cenários foi vencido. Mas meu grande professor vive. Agora preciso concentrar toda a minha força em purificá-lo. Xandor aguarda adiante na fissura de alma. O verdadeiro coração do pesadelo. Eu gostaria de lutar ao seu lado, heróis, mas... Lá, eu não posso pisar. Meu vínculo com o sonho Esmeralda me dá grande poder. Mas também me deixa vulnerável à escuridão da fenda. Eu olhei dentro dela e sei que isso é verdade. Vá! Destrua o senhor do pesadelo. Só assim o sonho pode ser restaurado e Azeroth ser salva.